Olá, boa noite, boa noite cidadãos e cidadãs das artes, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindos a essa live aqui, mais uma live no nosso Instagram, e como vocês devem estar notando aqui pelo nosso cenário, pela nossa cenografia, hoje é dia de live musical, sim, essas quintas-feiras que já estão tradicionalmente, já estão tradicionais, o pessoal aqui já está vindo direto aqui, quinta-feira, toda quinta-feira, às nove e meia, para essa live musical, mas antes de eu apresentar a convidada de hoje, eu gostaria de fazer mais alguns convites, assim, de repente quem está vindo aqui pela primeira vez, ou outras pessoas que já vieram aqui algumas vezes e não sabem, essa live de hoje, ela faz parte de um projeto ainda maior, né, que a gente está, assim, preparando um material aqui no Instagram, não só nas lives, mas também no nosso IGTV, no nosso feed, no Facebook, estamos fazendo lives no Facebook, e a gente tem um material também no YouTube, então o convite que eu faço é para que vocês acessem o nosso YouTube, se inscrevam no nosso canal, cliquem no sininho para receberem as notificações, assim vocês vão ficar por dentro de toda a programação, tudo que tiver de novo, e fiquem à vontade, tá bem? A live é viva, participem, complementem, perguntem, fiquem à vontade, tá bem? E a nossa convidada de hoje é uma convidada mais do que especial, ela é um acontecimento, assim, é uma mistura interessantíssima de doçura, de candura, e ao mesmo tempo de energia, de potência, já são mais de 15 anos de carreira, centenas de shows pelo mundo todo, ela já realizou turnês pelo Japão, Coreia, Austrália, Portugal, Alemanha, Inglaterra, França, um som interessantíssimo, ela imprime, assim, as interpretações, uma identidade única, fortemente influenciada pelo jazz, pelos ritmos brasileiros, pelo baião, pelo samba, pelo choro, é com muita alegria que a gente recebe essa noite, Ana Cetom, vou chamar ela aqui. Oi, pessoal! Olá, boa noite! Boa noite, tudo bem? Tá me vendo e me ouvindo bem? Perfeitamente! Maravilha! Primeiramente, eu gostaria de agradecer, Ana, você ter aceito o nosso convite, estar aqui hoje conosco, muito obrigado! Imagina, foi um prazer, que é isso, obrigada a vocês pelo convite! Maravilha, maravilha! Bom, pra gente começar aqui, esse show, né, assim, sinta-se à vontade, o palco é seu, a casa é sua, Ana, e o que você preparou de repertório hoje, o que a gente vai ouvir, quais as referências que você vai trazer? Ah, eu preparei um repertório diferente do de ontem, porque eu fiz uma live ontem, tô vendo aqui um monte de gente que tava presente, beijo, Carol, vi que você entrou aqui agora, e aí preparei um repertório diferente, eu tenho feito bastante live desde que começou esse período nosso de reclusão, né? E sempre procuro tocar coisas autorais, coisas que eu gravei no meu disco, e outras coisas novas, assim, coisas de outros compositores que me influenciam, que eu gosto de tocar. E aí, hoje eu preparei três músicas minhas, e quatro músicas de outros compositores, mas eu não vou falar todos agora, eu vou deixar a surpresa, mas tem Caetano Veloso, tem João Donato, tem Djavan, tem coisas bonitas. Uau, que maravilha! Demais, demais! E, assim, essas referências que você trouxe aqui pra nós, que você já citou aqui algumas delas, pra gente te conhecer um pouquinho melhor, entender, assim, aonde nasce, né, aonde nasce, assim, uma potência, assim, como você, de onde vem essas referências, assim, você tem uma família musical, já, antes de você tocar o instrumento, ou começar a cantar, como que a música chegou até você? Puxa, a minha família, ela é muito musical, sim, eles não são músicos profissionais, nem meu pai, nem minha mãe, nem minha irmã, eu tenho, minha família, meu núcleo inicial são meus pais e minha irmã, e eles não são músicos, mas eles sempre gostaram muito de música, então, desde pequena, meus pais sempre ofereceram muitos momentos musicals, pra gente, pra gente, de ouvir, de pôr no rádio, de tocar, meu pai toca um pouco de violão, minha mãe canta, e esses momentos eram sempre muito prazerosos, e muito, foram muito importantes, assim, na minha formação, devo muito a eles, assim, foi uma criação de um prazer e de um envolvimento com a música, muito natural, e que tem toda essa emoção boa da família, de momentos muito bons, né, e aí, aos poucos, eu fui me apaixonando pela música e entrando de cabeça e sendo enfeitiçada pela música, porque eu sempre digo que a gente não tem um momento, assim, certo que a gente decide, que a gente, pelo menos pra mim, não foi assim, de você musicista, você cantora, você compositora, é uma coisa que vai chegando, vai te envolvendo, quando você vê, aquilo é a sua vida, sabe? Legal, demais. Estou a ver com isso. Sim, essa influência da família é importantíssima, muito interessante esse pedacinho da tua história. E o que você acha, assim, da gente começar, de repente a gente faz algumas canções agora e a gente continua esse papo daqui a pouquinho? Vamos, claro, vambora. Vambora? Agora, assim, eu vou, pensei em começar com uma música autoral, uma música que ainda é inédita, eu já toquei ela algumas vezes aqui pro pessoal, nas lives, e tem um vídeo dela nos meus canais, canal do YouTube, aqui no Instagram, e é uma música que ainda tá inédita, que eu pretendo gravar esse ano, eu tenho esse projeto, que assim que a gente puder tá produzindo em coletivo, né, gravar um álbum, e essa música com certeza vai tá lá, é uma parceria minha com o Edu Sandirardi, que é meu companheiro de vida e de música, e que também assina várias, pois é, o pianista, exatamente, e que assina várias músicas e a direção musical, arranjos desse álbum aqui, que é o meu álbum, vocês sabem se verem direitinho. E essa música nossa é inédita, eu não pensei em começar com ela, é o Revoada. Revoada. Bora lá? Bora, bora lá. Então, vamos embora. Que o azul tão forte do céu, o estanque, carne e tanto penal. Viva o passo, ovo no chão, seja no meu canto, oração. Canto pra ser, respiro, alento, andou. No alto estrada encontro do vaso do sol, o pedaço da sina, revoada de dentro do mundo inteiro. Que o azul tão forte do céu, que o azul tão forte do céu, o estanque, carne e tanto penal. Viva o novo refresh. Viva o todos. Canto pra ser, respiro, alento, andou. No alto estrado encontro Do vasto sol pedaço Da sina revoada De dentro o mundo inteiro Canto pra ser Respiro alento Ando no alto estrado Encontro do vasto sol Pedaço da sina revoada De dentro o mundo inteiro E me abençoe Acorda, Maria Voluntar Ai, que lindo, que lindo, que carinho, assim, começar Uma música inédita, assim, em gravações, né? Obrigado, assim, também por trazer Esse material aqui pra nós E, assim, é notável Que você, assim, além de uma intérprete Que você interpreta cantando Você tem uma musicalidade muito rica, assim Arranjos muito interessantes No violão também, né? Harmonias ricas E como que surge, assim, o violão na tua vida Você também como instrumentista Isso surgiu junto com o canto Como que aconteceu essa história? Surgiu antes, na verdade Antes do canto Quando eu... Meu pai tinha um violão em casa E eu gostava daquilo Daquele momento de tocar Sempre chegava junto Que ele tava tocando Pra cantar alguma coisa E aí teve uma vez Numas férias Eu acho que Que eu fiquei Que eu já era Acho que tinha uns 14 anos Eu falei Me ensina a tocar uma música Quero aprender Aí ele me ensinou Preta Pretinha Acho que eram Dois ou três acordes E aí ele foi pra... A gente tava de férias Numa casa na praia Ele foi pra São Paulo Pra trabalhar Pra capital E aí eu fiquei estudando a música A semana inteira Quando ele voltou Eu tava tocando Aí depois aprendi Uma do Kid de Abelha E aí comecei a tocar E comecei a curtir E aí fiz aniversário De 15 anos Pedi de presente um violão E era uma fase Que eu gostava de rock e tal Tinha todas as influências também E aí ganhei um violão De corda de aço Preto E tocava E aí comecei a ver Que eu curtia mais cantar Do que tocar Eu curtia as duas coisas juntas E aí comecei a entrar Na onda de querer cantar E aí... Mas eu comecei primeiro Fazendo aula de violão E dessa... E dessa coisa De pegar as músicas E começar a cantar Eu falei Não, agora eu vou fazer canto E aí comecei a fazer as coisas juntas Teve mais Eu fiz aula de piano também E... Depois de muito tempo Cantei na noite Então foi uma parte Que eu desenvolvi muito A parte da cantora Da intérprete Mas o violão Sempre lá Sempre do lado Sempre Meu instrumento harmônico principal Estudei um pouco de piano Mas é no violão Que eu faço tudo E aí recentemente Assim Desde que eu lancei o disco Que foi em 2018 Eu voltei assim Mais Mais A fundo Com o violão Assim Como um companheiro De shows Também De palco Não só de casa Sabe? De estudo Maravilha Maravilha Bom Se você quiser A gente pode soltar o som aqui O pessoal está pedindo Para que você toque Eu estou falando Eu não estou conseguindo acompanhar Os comentários Se queria que eu cantasse Preta Pretinha De eu canto Preta Pretinha Não, eu não tenho Hoje ela preparada Eu tenho que fazer direitinho Gente Eu tocava isso com 15 anos Faz tempo Mas eu vou Mas podemos fazer mais uma agora Vamos seguir com música então? Vamos Vamos seguir com música Beleza Tá bom Essa que eu preparei agora É uma música do Toninho Horta O Vejo Partido Que é uma referência Para mim também Então eu vou seguir com ela Sabe? Eu não faço fé Nessa minha loucura E digo Eu não gosto de quem Me arruina em pedaços Longe de tudo E grito E grito Eu não gosto de quem Eu não gosto de quem A Longe de muito Eu não gosto de quem Pega a Shining É uma combinação interessante, que ao mesmo tempo é doce e é muito potente. É notável na tua voz. Obrigada. Essa atmosfera meio jazzística, né? Ela tem essa característica do jazz. E você teve, durante alguns anos, você tocou na noite, né? Na noite paulistana. Como que foi essa fase pra você, assim? Eu acredito que tenha sido uma fase de crescimento, de aprendizado também. Foi. Foi a minha grande escola. Acho que são muitas as escolas, né? Mas tocar na noite foi uma parte muito importante, assim. Eu cantei muito e teve épocas, períodos da minha vida que eu cantava quatro, cinco vezes por semana. Ia lá e cantava duas horas num restaurante, num bar. E aí eu tive a oportunidade não só de praticar, acho que essa prática em conjunto, né? De a gente tocar com os músicos, de ouvir músicos diferentes. E de... Como de pegar um repertório muito vasto, assim. Então, cantei muito a Bossa Nova, muito MPB e tive a oportunidade de cantar muita música americana também. Muitos standards. E foi uma fase que eu me debrucei nisso. Pesquisei. Fui atrás de escutar vários intérpretes, várias gravações da mesma música. Foi muito rico, assim. E eu acho que eu aprendi... Eu acho, não. Eu tenho certeza que eu aprendi demais, assim. De estar no palco, de cantar, de interpretar uma canção e... De vasculhar, né? Nos repertórios. Porque tem muita música, né? No mundo, gente. Tem muita coisa pra conhecer. Então, era uma oportunidade. Você canta toda noite, você quer ir variando. Pega alguma, pega outra. Quando eu cantava no Mancini, que era um restaurante em São Paulo, eu tinha, acho, um repertório de mais de 400 músicas. Escrita numa lista, assim, que eu sabia todas as letras de cor. Tinha... Mentira. Tinha 20 delas que eu não sabia de cor, que eu levava dobradinha, assim, dentro da bolsa, porque eu não gostava de levar a pasta e achava que abria a pasta e mostrava que eu não tinha estudado direito. Então, deixava, assim, só aquelas mais difíceis, guardadas. Mas é muita coisa. Depois, quando eu cantei no Barete, também. A gente tinha um repertório enorme e é uma coisa que traz uma... É uma escola, assim. Você aprende muita coisa. Com certeza, com certeza, sim. E, assim, já que você falou sobre a riqueza, no mundo tem muita música, né? Tem. E já que você citou do mundo, falou sobre o mundo, você é uma artista que, né? Também é uma artista do mundo, é brasileira, mas, assim, a gente sente, assim, que é do mundo mesmo. É, eu gosto de me atar. Essa ponte, assim, você buscou, você tinha essa visão? Você almejava ter uma carreira internacional? Sim, almejava, almejo, quero. Tenho muito prazer e muita vontade de levar a música brasileira pra fora. Eu acho que a gente tem muito espaço lá. Eu viajei no ano passado, fiz duas turnês. Uma no primeiro semestre, que a gente foi pra Europa e foi super importante. Fomos pra uma feira de jazz e fui pra França, pra Portugal, Alemanha. E depois, no segundo semestre, a gente... Fui pra Inglaterra também. Depois, no segundo semestre, a gente foi pro Japão, Coreia e Austrália. E todos esses lugares, todos, a aceitação da música brasileira é, assim, incrível, assim, é surpreendente, sabe? Eles sentem um carinho quando a gente toca, eles se sentem acolhidos, eles sentem essa doçura que a nossa música tem, sabe? E eu gosto muito de ser, de poder levar, sabe? De ter essa vocação, assim, esse desejo, sabe? Então, é uma coisa que eu busco na minha vida. E eu adoro viajar, adoro, sabe, estar em contato com culturas diferentes. Gente, essa troca eu acho muito rica, assim. De fato, de fato é. Sim. Tem que rolar isso. Bom, a gente... Aham, com certeza. A gente tem uma série de assuntos pra tratar, tem as tuas lives no YouTube também, que eu sei que você tem feito lives constantemente. Semana. Mas antes disso... Toda quarta-feira. Semana. Será que a gente podia tocar mais uma música? Claro, vambora. Bora? Uhum. Agora eu preparei uma outra inédita, que é uma música chamada... É uma parceria do Edu Sanjirardi, que eu falei aqui mais cedo. Do Danilo Silva, que é um guitarrista, compositor, grande amigo nosso, também aqui de São Paulo. E do André Goldfeeder, o André fez a letra. E ele é um poeta também aqui de São Paulo, que assina outras canções no meu disco, que já tá, e já tem essas parcerias inéditas com o Edu. E essa também tá gravada ainda. Vai estar no meu próximo trabalho. E tem vídeo dela também no canal, se vocês quiserem conhecer, depois da live. Porque a live fica salva, né? No canal de vocês. Fica salva, sim. Se vocês quiserem depois curtir só o vídeo, tem lá no canal. É o Sim. Sim. Se procurar, vou subir. Se eu voltar, é canção do teu desejo. Se escutar, é atrás de se lembrar, que já é só segunda-feira. Que já é onde se nascer, que só luz se deixa chover, se será só o som que cai com dizer. Se procurar, vou subir num mar só seco. Se encontrar, é olhar o que não há. Se eu voltar, é canção do teu desejo. Se escutar, é atrás de se lembrar, que já é só segunda-feira. Que já é onde se nascer, que só luz se deixa chover, se será só o som que cai com dizer. Se escutar, é o som que cai com dizer. Se escutar, é o som que cai com dizer. Se escutar, é a canção do teu desejo. Se escutar, é a canção do teu desejo. Harmonia, poesia, interpretação. O André é um poeta maravilhoso. Ele faz essas letras que, ao mesmo tempo, são simples e são densas. E criam várias imagens. E eu acho ele um poeta incrível. E o Edu, não tenho nada que comentar, né? Porque assina quase tudo aqui junto comigo. É meu parceiro das lives de tudo. E o Danilo também. Um músico super inspirado, maravilhoso, esses três. Maravilha. Assim, eu fiquei com uma curiosidade com você, né? Que já acumula centenas de shows pelo mundo todo. Por países que, naturalmente, não tem o português como língua mãe, né? Japão, Coreia, Alemanha, Inglaterra, França, enfim. E mesmo sem entender a letra, é possível sentir a intenção da música, da poesia e tudo mais. Como que você enxerga a aceitação da tua música, da tua poesia, da tua linguagem, fora do país, comparado com o que acontece aqui no Brasil? Você enxerga alguma diferença? O que você observa, assim? Ah, eu acho que tem uma diferença básica deles não entenderem o idioma, né? Em vários países, mas que, ao mesmo tempo, eu acho que desperta neles uma abertura tão grande para os sons que estão sendo executados, entendeu? E eu acho que chega muito. A resposta que a gente teve, eu me lembro muito bem na Austrália, várias pessoas falaram isso pra gente no dia do show e depois eu ainda recebo até hoje. Porque as pessoas começaram a interagir aqui, a seguir, acompanhar as lives, tudo. E eles falam de como chega exatamente essa força da música brasileira, sabe? Seja o violão tocando uma bossa nova, tocando um sango balanço, seja uma doçura de letra misturado com uma sensualidade. Muito dos aditivos que a gente usa para descrever a música, a gente que entende as letras, sabe? Mesmo sem entender. Então, eu acho que é diferente, mas que eles conseguem captar a essência, sabe? Eu acho que a música aqui no Brasil e fora, essa música que eu faço, ela chega nas pessoas. Eu acho que é bonito de ver que, apesar de todo esse cenário que tem muita música sendo feita apenas comercialmente, sem todo esse envolvimento que a gente tem, de trabalhar uma melodia, uma letra. Apesar de tudo isso, tem muita gente que gosta disso, dessa música bem feita, assim, nesse sentido. Dessa música mais... Sim, certamente. Ela é mais elaborada. Sim, certamente. Eu acredito que é ofertar esse tipo de canção, esse tipo de harmonia mais rica. O caminho é esse, né? Para educar, quem sabe, os ouvidos, começar a ter mais receptivo esse tipo de som mais jazzístico, mais refinado. É, mas eu acho que som é som, entendeu? Se você faz um som de verdade, honesto com você, se você está ali se entregando, isso chega em qualquer um. Pode ter harmonia X, pode ser sofisticado na hora que você vai descrever, mas é som, sabe? Som é a primeira coisa que... É involuntário. Você escuta, você balança, você se emociona, sabe? Então, eu acho que... Eu acho que chega. Acho que não tem distinção de nada. Chega, certamente chega que está chegando aqui na gente, está tocando demais a gente. E se você puder tocar mais uma música, a gente pode ter essa ousadinha de pedir? Tá bem, obrigado. Eu vou tocar agora o Cajuína, que é esse shot do Caetano. Eu gravei ela recentemente e postei um videozinho no meu canal, nos meus canais todos e foi incrível como essa música se conectou com as pessoas, sabe? Eu acho que ela tem essa letra que fala sobre existir e sobre a delicadeza de existir. E isso nesse momento que a gente está muito conectados com esses temas, a gente está mais reflexivos. Ela fez muito sentido. Então, fiquei com vontade de cantar ela aqui para vocês também. Porque o Caetano é uma grande referência para mim. Tem música dele no meu álbum. A gente gravou Minha Voz, Minha Vida. E eu adoro cantar as coisas dele. Mas hoje eu escolhi o Cajuína por essa questão, assim, dessa força que essa letra traz. Maravilha, perfeito. Vamos lá? Vamos, vamos lá. Bora. Bora. Existei luz A que será que se destina Pois quando tu me deste a rosa pequenina Vi que és um homem lindo e que se acaso assina No mínimo infeliz não se nos ilumina Tampouco tu vá se a lágrima nordestina Apenas a matéria vida era tão fina E éramos, olhamos, olhamos e tampouco a retina A cajuína cristalina e teresina Existe luz A que será que se destina Pois quando tu me deste a rosa pequenina Pois quando tu me deste a rosa pequenina A cajuína cristalina e teresina Existe luz A que será que será que se destina Pois quando tu me deste a rosa pequenina Vi que és um homem lindo e que se acaso assina No mínimo infeliz não se nos ilumina Tampouco tu vá se a lágrima nordestina Apenas a matéria vida era tão fina E éramos, olhamos e tampouco a retina A cajuína cristalina e teresina A cajuína cristalina e teresina A cajuína cristalina e teresina Existe luz Ai, que maravilha, que letra linda Que interpretação maravilhosa Olha, demais, demais mesmo Um bálsamo aqui, como falou o Manuel Realmente Tá aqui acarinhando a nossa noite A nossa noite de quinta-feira E Ana Algumas pessoas aqui até já comentaram E tudo mais Eu acredito que é um tópico aqui Que a gente É interessante trocar e falar Sobre a tua relação Como que aconteceu essa parceria Com o Toquinho Algumas pessoas aqui disseram que procuraram O teu material, encontraram várias referências Tuas com o Toquinho e tudo mais Como que essa relação se estabeleceu Como que se iniciou A gente se conheceu Eu cantava na noite, né? Como eu já te disse E eu tava lá numa noite E ele foi me ver cantar A gente se conheceu Num desses bares que eu cantava Um amigo dele tinha ido na noite anterior O PC Não sei se o PC tá aqui na live Ele tá sempre nas lives Se ele tiver, um beijo pra ele E ele me viu Acho que foi numa segunda-feira E aí avisou o Toquinho Falou, olha, acho que tem uma cantora Que você vai gostar de conhecer E aí eles foram na terça-feira lá E eu fiquei super nervosa, né? O Mário Edson, que era o pianista Que trabalhava lá Me ligou Falou, olha, tem alguém aqui Que veio te ver Falei, que ele foi um Toquinho Falei, ah, não acredito Aí ele falou, vem mais cedo Eu falei, tô atrasada Tô saindo do banho Não consigo Chegou assim Aí eu fui Cheguei, deu tudo certo Aí cantamos Tocamos, tal E aí naquela noite Ele já me convidou Naquela mesma noite Ele me convidou Pra participar de um show Que ele faria Dali há um mês Um teatro super grande Em São Paulo Daqueles com mesa Mil lugares Dois mil lugares E aí eu me lembro Que eu voltei pra casa Falei pro Edu Falei, será que é verdade? Será que é papo de noite? Será que esse convite É real, né? E foi E foi real Disse que a gente Telefonou ele O genio O empresário querido E aí a gente Aí eu fiz esse show Fiz vários Eu comecei a fazer Aí gravei no disco dele Que ele tava Terminando de gravar Naquela época E gravei duas músicas E aí, enfim Aí começou uma história Assim Ele O Toquinho tem isso, né? Ele gosta de chamar Pessoas novas Cantores Instrumentistas Pessoas que estão começando Pra trazer Pra agregar Nos shows dele E Ele sempre muito generoso Abrindo espaço E aí a gente começou Eu fiquei acho que cinco anos Sendo a participação Praticamente constante Dos shows dele Com banda Voz de violão Viajamos Fizemos turnê Pra Europa Tudo Gravamos aí Esse disco Depois participei Do DVD De 50 anos de carreira E a gente se tornou Grandes amigos Inclusive ele faz aniversário Semana que vem Beijo pra ele E E foi assim que a gente Se conheceu E começou a trabalhar Fiz assim Mais de 200 shows Foi Outro aprendizado Muito grande Porque eu saí Daquele universo Da noite Um universo De show Grande Plateias Imprensa E tudo Então eu aprendi muito Também Foi muito bom Demais Certamente Outra escola Também Como você falou Hoje Que você teve Uma escola Inicial Nessa convivência Com o Toquinho Certamente Um expoente Da nossa música E tantas histórias De compositores De todo mundo Eu lembro que Nas viagens Eu pegava Elencava alguém No almoço Falava Então me conta Sobre o Emílio Suntiago Que você sabe Tudo Ele contava Todas as histórias Compositores Tom Jobim O Vinícius Lógico Mas tudo Então era muito Muito rico De conviver De saber De aprender Certamente Certamente Me fez lembrar Assim Que a própria Relação Entre o Toquinho E o Vinícius O Toquinho Era muito jovem Quando começou A parceria Com o Vinícius Teve algo Também De acolher Um jovem Instrumentista Também Exatamente Ele sempre falava Isso Que a generosidade Num artista Que ele sempre honrava Essa generosidade Do Vinícius Que trouxe ele Para perto E deu aquele espaço Que deu para ele Disso eles fizeram Uma parceria Maravilhosa De mais de 10 anos Tudo E que ele sempre Tinha vontade De fazer isso Com outras pessoas Também Que isso era Papel dele Entendeu? Por ele ter recebido Esse presente Ele continuar isso Sabe? Ele abrir essas portas Ele convidar para o palco Alguém e falar Vem E a música tem isso Não tem idade Entendeu? Se você está ali Fazendo som Vamos fazer junto Entendeu? Isso Demais Demais Made in coração É É Sim Vamos fazer um som? Bora Vamos lá Bora Preparei agora Uma música Do João Donato Uma que eu ainda Não fiz vídeo Mas pretendo fazer É Nua ideia Eu toquei Uma live Há duas semanas Atrás E gostei muito De cantar E está fresquinha Ainda No meu repertório Então É Tá 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 Batendo aqui Acho que vocês vão gostar Vamos embora Bora Lua cheia Ilumina minha vida Por a lâmina pulida Lábio, leite, peito, mãe Nua ideia Tavam de pulmagem branca Moça de risada franca Ilumina o meu amor Minha seta Atravesso Meu amado Linha reta Do real Pro outro lado Lua nova Tudo agora Recomeça O mundo está posto A prova Muda a luz E muda a cor Lua, lua Ilumina esta promessa Com tua vontade Crua Ilumina o meu amor Lua cheia Ilumina a minha vida Pura lâmina pulida Lábio, leite, peito, mãe Numa ideia Pagão de pulmagem branca Moça de risada franca Meia taça de champanhe Minha seta Ilumina o meu amado Linha reta Do real Pro outro lado Lua nova Tudo agora Recomeça O mundo está posto A prova Muda a luz E muda a cor Lua, lua Ilumina esta promessa Com tua vontade Crua Ilumina o meu amor Com tua vontade Crua Ilumina o meu amor Com tua vontade Crua Ilumina o meu amor Ai, que lindo Que lindo Olha só Daria pra passar a noite toda Te ouvindo aqui Tranquilamente Obrigada, Guilherme Esqueci de falar que a letra Dessa música é do Caetano também A música é do João Donato A letra é do Caetano Só pra deixar, né? Bem explicadinho Maravilha Maravilha Aliás Pra quem também está com o mesmo desejo que eu A mesma vontade Várias pessoas aqui manifestaram também De te ouvir mais De te ouvir mais De te ouvir cantando outras músicas Outras canções Aonde a gente encontra o teu material na internet? Como que a gente faz pra entrar em contato com o teu trabalho? Tá por todo lado, né? Eu tenho esse disco aqui Que é o meu disco de 2018 Que é o meu disco que tem 10 canções São 7 autorais e 3 regravações E foi produzido pelo Suami Júnior E tá em todas as plataformas digitais Então vocês podem encontrar ele lá Tem uma super banda que toca comigo Um disco que, enfim Tem o maior orgulho dele O maior filho querido que eu tenho Então tem essas gravações Tem clipe desse disco E tem meus canais agora Nas redes sociais Tem meu canal no YouTube Que eu tenho postado bastante Eu já postava, né? Eu já fazia Já ficava tocando em casa Ligava o celular e postava Mas agora Nesse momento de quarentena Tenho feito mais regularidade Então tem muita coisa Desse repertório da música brasileira E tá lá no YouTube Ana Cetom Tem o Instagram Tem o Facebook Então as pessoas conseguem me ouvir Por todos esses lados E nas lives de quarta-feira Que eu tô fazendo Maravilha A gente já faz esse convite, né? Que horário? Toda quarta-feira Que horário? Toda quarta-feira Eu comecei fazendo 9h30 da noite Aí eu fiz uns testes Fiz uma vez 10h da noite Aí eu comecei a voltar Para as 8h As últimas lives foram as 8h da noite Mas antes de eu entrar na live aqui com você Eu entrei 10 minutinhos 5 minutinhos no meu Instagram Para chamar as pessoas Para virem para cá E até perguntei para elas E eu acho que eu vou fazer 9h da noite Semana que vem Para testar Mas é à noite Entre 8h, 9h, 9h30 Eu sempre divulgo E antes eu estava fazendo a transmissão Pelos meus três canais YouTube, Facebook e Instagram Mas estava meio confuso Falar com as três câmeras E ver todos os comentários Aí eu resolvi centralizar no YouTube E foi bem bacana Já fiz duas lives só lá Ontem consegui colocar Aquele negocinho do PicPay E estou aqui, né? Aprendendo a fazer sozinha E cada vez tentando melhorar Demais, demais mesmo Então já fica esse convite Para todo mundo conferir O seu trabalho Exatamente E assim, aliás Algo que eu não posso esquecer A Arlete Pediu para te mandar Um forte abraço Te agradecer Pela participação aqui Que bom Um beijo para a Arlete Foi ela que fez o contato E o convite A gente se falou rapidamente Eu vi que ela estava aqui na live E já mandei beijo para ela também Beijos Sim, sim E digo mais E aí também o Fernando Santana Meu querido amigo e produtor Que faz tudo isso acontecer também De maneira incrível Beijo para o Fê Que está aqui Que eu também já vi Sim, sim Um forte abraço para ele Estou em contato com ele Já faz alguns dias E tem mais um assunto Que ela tratou aqui Que ela citou aqui Que é o teu show Um convite para um show Na Cidade das Artes Assim que a quarentena acabar Que você ocupe os palcos Ali da Cidade das Artes E faça um show para nós Com certeza Com maior prazer O convite já está aceito Assim que a gente puder circular Eu aceito o convite Estarei lá Maravilha Maravilha Bom Vamos fazer mais um som A gente ainda tem aqui Um pouquinho mais de 15 minutos Tá Vambora Eu pensei em fazer uma música minha Que está nesse meu álbum Não é uma inédita agora Para quem já segue aqui Sempre me pedem Ontem me pediram Eu falei que eu ia tocar hoje Que é o Toada Uma música minha e do Edu É a minha música dele É Uma música que eu gosto muito do disco Tem um monte de vídeo dela Vem por aí Queria fazer ela para vocês Então Madrugada de sonho e de sonhos Eu aqui E a sua presença Tudo simples Tão forte E tão breve Como existir Bailarinas Balões E o tempo Corações Num desenho Pequeno Alegrias E formas Tão simples Me fazem sorrir Noite de tanto mistério Vento 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 Dança Canta Saudade Nas folhas Nos galhos Na terra Onde eu quero Pisar Verão 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 Bailarinas Balões E o tempo Corações Num desenho Pequeno Alegrias E formas Tão simples Como existir Numa tarde Qualquer Qualquer Hora Da vontade Dos velhos Abraços Do encanto Das coisas Sonhadas Do amor Que ficou Noite de tanto mistério Vento com vida Dança Canta Saudade Nas folhas Nos galhos Na terra Onde eu quero Pisar Pesar Noite de tanto mistério Vento com vida Dança Canta Saudade Nas folhas Nos galhos Na terra Onde eu quero Pisar Pesar 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 Olha só, é difícil no final de uma música tua, não suspirar, assim, sabe? Leva a gente, transporta a gente pra um outro espaço, assim, em tempo, um espaço de contemplação, de suspensão. Obrigada. Uma atmosfera própria. Obrigada. E assim, quais são os teus planos futuros? Uma dúvida, assim, né? A gente tá aqui nesse momento aqui de isolamento, você tem a previsão do lançamento de um novo álbum, algo assim? Você já tá enxergando algo na frente? Quem sabe pra esse ano? Algo assim? Sim, eu já tô enxergando, sim. Muito inspirado por esse movimento de lives e de fazer muitos sons só eu e o violão. Tô com vontade de fazer um disco nesse formato, com convidados, com participações, mas um pouco nessa onda, com canções novas que estão surgindo, essas inéditas e outras que eu ainda não toquei por aqui. E a ideia é essa, eu acho que espero, né? Que a gente consiga se organizar no Brasil e vencer esse momento tão difícil da pandemia e no segundo semestre, mais pro fim do ano, entrar em estúdio pra gravar, pra lançar esse ano, quem sabe no começo do ano que vem, mas os pensamentos já estão direcionados pra esse caminho. Eu já tô falando com o Suami que de novo vai produzir o disco e já tô pensando em repertório, então eu acho que o plano é esse, é conseguir lançar esse disco o quanto antes e continuar essa caminhada, né? Certamente, certamente. A gente também tá ansioso, aguardando, assim, os novos passos. A gente só agradece. Aliás, falando em agradecimento, eu gostaria de aproveitar aqui a oportunidade, já que a gente tá aqui na reta final aqui da nossa live, pra fazer um agradecimento geral, né? Porque pra essa live que tá acontecendo aqui agora, tem uma equipe toda trabalhando por trás da Cidade das Artes, setores de arte e conhecimento, comunicação, a nossa presidência, tem toda uma equipe preparando esses conteúdos. E agradecer aos cidadãos e cidadãs das artes aqui, o pessoal que participa sempre, o nosso público cativo aqui. E hoje, especialmente, a você, que tá aqui transbordando essa serenidade, dessa potência pra gente. Muito obrigado. Obrigada, queridos. Um prazer participar. Maravilha. A gente ainda tem um tempinho, um tempinho bom, inclusive. A gente consegue fazer mais uma música, pelo menos? Consegue. Vamos sim. Eu preparei pra finalizar aqui uma música do Djavan, que é um outro compositor que eu adoro e que tem me acompanhado bastante. Tem um single no YouTube, no Spotify, nas plataformas, de uma música dele, sim ou não, que eu gravei. Mas, independente desse single, eu adoro o Djavan. Enfim, canto várias músicas dele. Eu preparei o cerrado pra tocar aqui pra vocês. Tem vídeos dela também por aí. E eu queria encerrar com essa canção. Demais, demais mesmo. Bora lá? Bora lá, bora lá. Se o Senhor me for louvado, eu vou voltar pro meu cerrado. Por ali ficou quem temperou o meu amor, quem semeou em mim essa incrível saudade. Se é por vontade de Deus. Se é por vontade de Deus. Valei, valei. Se é por vontade de Deus. Valei, valei. Se pedir a Deus pelo meu prazer Não for pecado Eu vou rezar pra quando eu voltar a rever Todas as brincadeiras do passado Corteja meu cerrado E em dia feriado Viva o cordão azul E encarnado Eu sei Serei feliz de novo Meu povo, deixa eu chorar Com vocês Serei feliz de novo Meu povo, deixa eu chorar Se o Senhor me for louvado Eu vou voltar pro meu cerrado Por ali ficou quem temperou O meu amor, quem semeou em mim Essa incrível saudade Essa incrível saudade Se é por vontade de Deus. Valei, valei. Se o Senhor me for louvado Eu vou voltar pro meu cerrado Por ali ficou quem temperou O meu amor, quem semeou em mim Essa incrível saudade E essa incrível saudade E se é por vontade de Deus. Valei, valei. Mas se pedir a Deus pelo meu prazer Não for pecado Eu vou rezar pra quando eu voltar a rever Todas as brincadeiras do passado Corteja meu cerrado E em dia feriado Viva o cordão azul E encarnado Eu sei Serei feliz de novo Meu povo, deixa eu chorar Com vocês Serei feliz de novo Meu povo, deixa eu chorar Demais, demais Obrigada, querido. Bom, a gente só agradece Você gostaria de deixar algum recado Pro pessoal que tá aqui te assistindo Ah, gente, muito obrigada Por terem vindo Vocês são o alimento Vocês são a razão pra tudo isso Salve os sons Se inscrevam no meu canal do YouTube Tem um monte de coisa Acompanhem as lives semanais E fiquem bem Fiquem em paz Tá difícil pra todo mundo, né? Acho que tá chegando num momento Que tá todo mundo cada vez mais ansioso Mas a única coisa que eu tenho pra dizer É fiquem em paz Fiquem com quem vocês amam E vamos vibrar coisas boas Isso mesmo, isso mesmo Ótimo Uma ótima sugestão Uma ótima proposição aqui pra nós A Letty Aqui agora mesmo Na parte de comentários Ela fez um pedido A gente tem assim Um pouquinho de minutos Mas de repente um trechinho Da Dora Eu acredito que é o baião da Dora O baião da Dora Faça sim Faça um trechinho Dá pra fazer uma versãozinha curta dela Pra gente não perder a live Maravilha E obrigada, Letty, pelo convite Obrigada a vocês E vamos fazer essa pra acabar, então O baião da Dora A música que abre o disco Parceria minha com o Edu Sandirad E vamos lá Vem, meu amor, vem ver a vida Vem, nos trazemos fé e sorte Vem, meu coração Vem, meu coração Vem, dançar nesse baião Dois corações batendo juntos Duas meninas de mãos dadas Vem, pequena flor Vem, vem, nos mostrar o que é o amor Vem, poesia e passarinhos Um mundo grande Azulzinho A vida aqui fora te espera Vem mostrar como se dança Será nossa alegria Vem, boba, bato Vem, chate, chachado Inspirando Vem, toca junto com essa banda Vem, meu coração Vem, dançar nesse baião Vem, dançar nesse baião Vem, meu amor, vem ver a vida Vem, nos trazemos fé e sorte Vem, meu coração Vem, vem dançar esse baião Dois corações batendo juntos Duas meninas de mãos dadas Vem, pequena flor Dando ela e a nos mostrar o que é o amor Tempos e passarinhos Um mundo grande, azulzinho A vida aqui fora te espera Vem, mostra como se dança Será nossa a alegria de um babá Chate, chachado e ciranda Vem tocar junto com essa banda Vem, meu coração Vem, vem dançar esse baião Demais, demais Deu certinho aqui Deu certinho Eu tenho um segundinho só Então eu vou deixar aqui um grande abraço Até a próxima Tchau, tchau, valeu Nos palcos da Cidade das Artes Sim, nos vemos por lá Gente, um beijo, fiquem bem Até a próxima Valeu Obrigada Até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau